E o programa Impacto veio prestigiar em mais uma festa unificada, mas dessa vez no município de Porto Grande. Eu convido você a participar desta linda festa. Vem! A paz do Senhor, irmãos, novamente. Aqui ao meu lado está a irmã Cris, o irmão Sidney de Almeida, que são líderes dos adolescentes aqui da Assembleia de Deus do Porto Grande. Esse casal lindo, abençoado, que recebeu a nossa equipe muito bem. Eles vão falar um pouquinho sobre a quarta festa unificada que aconteceu nesse último final de semana aqui em Porto Grande. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de fazer parte. Neste vídeo, eu me chamo Sidney de Almeida. Eu já sou líder de adolescente há dois anos aqui no Porto Grande da Assembleia de Deus. E nós estamos aqui nessa quarta festa unificada que traz como tema Esta é a geração daqueles que não mancharam as suas vestes. Eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesses três dias, nessas três noites, onde Jesus batizou com o Espírito Santo, salvou almas. E eu sou grato a Deus pela sua eterna bondade. A paz do Senhor a todos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que estão aqui ligados no programa Impacto. Estamos aqui, como meu esposo já disse, na nossa quarta festa unificada da Assembleia de Deus, SEMEADAP, em Porto Grande. Foram três noites abençoadas e nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesse lugar. E em especial, falar que o Senhor também me presenteou nessa noite com uma cura, onde eu estava muito enferma, com o ouvido inflamado. E o pastor Lucas Lima esteve orando e o Senhor me visitou, curando meu ouvido e restaurando a minha saúde para a glória de Deus. Foi algo assim instantâneo, quando o pastor orou, Deus operou o milagre. Então nós só temos a agradecer e louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E agradecer a todos os irmãos, ao nosso pastor Climário Nunes, pastora Nete, que estiveram aí à frente desse trabalho abençoado. Estivemos reunidos vários conjuntos, círculos de oração, obreiros, mocidades e adolescentes. Um lindo coral, que vocês vão poder acompanhar através do programa Impacto. Onde esse coral abençoado, louvou com muita determinação, com muita unção, o nome do Senhor. Então que Deus continue abençoando a todos, toda a equipe do programa Impacto. E dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Amém. E hoje eu faço uma nova história na sua vida. Irmão, que coisa mais linda aqui, uma família inteira aceitando a Cristo. Olha que lindo. O Espírito Santo também diz que tem mais vidas para Jesus. Louco, se ainda hoje te pedir a tua alma. Louco, se ainda mais servir o Senhor. O Espírito Santo também diz que tem mais vidas. O Espírito Santo também diz que tem mais vidas para Deus. O Espírito Santo também diz que tem mais vidas para Jesus. E depois de participar dessa festa maravilhosa aqui em Porto Grande, a quarta festa unificada, onde o Senhor operou milagres, derramou do seu Espírito Santo sobre a vida dos seus servos, o programa Impacto finaliza mais essa reportagem, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigada pela audiência e fiquem com Deus.